Na padaria, só os funcionários com luvas e máscaras embalam os lanches. Todo mundo tem que comer fora do estabelecimento para evitar contaminação. Mas em tempo de coronavírus, como comer com segurança se estiver na rua? O Heber pegou salgados e guardanapos. É sinal que vai lanchar agora. Mas onde? O que eu faço? Eu entro no carro, ando com o meu álcool em mãos, higienizo minha mão e vou comendo dentro do carro. A Fernanda, dona da padaria, diz que essa prática ficou comum no estacionamento do comércio. Direto a gente vê gente dentro do carro comendo. Então eles passam aqui, pegam o lanche e comem no carro. Mas e aí, tá certo? É seguro comer dentro do carro? Dentro do carro, a gente ainda consegue essa segurança que ela tiver possibilidade, às vezes, de passar em algum lugar onde ela consiga lavar as mãos com água e sabão. Isso é interessante. Se não houver essa possibilidade, a gente vai pensar no uso do álcool a 70%. Levar o lanche e tirar a máscara de lado e comer na rua? Nem pensar. A partir do momento que eu estou fazendo uma refeição, que eu estou me alimentando na rua, eu estou, na verdade, potencializando esse risco de me infectar ali. Outro cuidado importante é com as embalagens. Você deve evitar saquinhos de papel, se não for direto para casa, para colocar o lanche em uma vasilha. Portanto, você tem que lembrar que antes de sair da padaria, você vai passar no caixa, vai manusear dinheiro, cartão e tudo isso tem contaminação. Portanto, o ideal é escolher uma embalagem que seja de isopor ou plástico, que permita que você passe álcool em gel antes de retirar o alimento. Ah, outra coisa. Toda vez que comer fora de casa, tem que trocar a máscara. A recomendação é de trocar a máscara a cada duas horas, nessa máscara de tecido, de pano que a gente está utilizando. Então, a gente tem que sair de casa, na verdade, carregando pelo menos umas quatro, cinco máscaras e a cada duas horas a gente fazer a troca e evitar de tocar essa máscara.